Olha aí, eu me alimentando aqui, gente, olha, eu como carne, vocês já viram eu comendo carne, mas olha aí, olha, minha mãe limpando o quintal e eu aproveitando, olha, para me alimentar também, olha, olha, no meio da bagaceira aqui, olha, ali também quem é que estão se alimentando. Com capim, olha, pensa que animal não gosta, olha, olha, faça arroz com carne para ela, mas olha aí, olha, vai cair, aqui, olha, tudo se aproveitando aqui, olha, do lixo, não vou terminar ainda ali, gente, olha aí, olha, vocês dizem que quintal, casa de ferreira espetipa, olha, meu quintal aí, estendido, um tapetinho aqui, olha, do avesso, Olha aí, ó, lindo, ideia da linha orelhosa, ó, barroca aqui no meio, olha aí a minha princesa comendo capim, minha radija comendo capim, já varri ali, já está tudo limpinho, já está só para cá, minha galinha aí catando, e minha jabota ali se esbaldando. Terminou, ó, terminou, mãe, o pé de capim, terminou, tem mais nenhum que a mãe deu para cá e surra. Ó, oi, você quer isso aqui, ó, aí, ó, olha aí mais capim, ó, olha aí, olha que lindo, comendo, comei para o povo ver, estou comendo? Ó, mamãe, eu gosto, ela pisa em cima, gente, ó, pisa e sai rasgando a boca, olha, olha, dizem, eu sou carnívora e sou herbívora, olha aí, olha, olha, olha. Antigamente o povo contava, né, se um jabuti mordesse, a gente só largava o dedo da gente, eu não sei onde foi que ele mordesse, quando desse um trovão brabo. Eu tinha medo, agora eu faço é beijar essa doidinha ali, olha aí a boca, olha. Bora, come, o povo vê. Sabe que tu viu que a câmera está filmando, tu parou, foi? Come. Come escrote, mas é linda da mamãe, olha aí, olha, olha, olha que mochila linda. Olha a outra ali, ó, a vontade agora. Olha as outras ali, ó. Deixa eu terminar, menina, deixa eu terminar, olha a caminhada. Bora, no passo de tartaruga, vamos lá no passo de tartaruga. Vem, mulher, comer. Sabe que tu viu a câmera, foi? Tá bom, gente, eu vou terminar ali, eu quero cuidar de fazer o almoço e buscar meu neto na escola, um cheiro pra todos.